Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, o nosso último vídeo aqui da série do Jardada Máxima do Psycho Monkey. O último aqui é o Chronomenser, mano. Não espere muita coisa do Chronomenser. E obviamente, como ele tem habilidade, eu vou tentar usar a habilidade dele, apesar de conseguir usar a habilidade dele uma vez a cada 27 minutos. Mas eu vou tentar usar aí ao máximo. Não espere muita coisa. Eu tenho certeza que ele não chega na rodada 100, tá? Infelizmente. Mas vamos ver. Vamos ver até que ponto ele chega. Vamos ver o que ele consegue oferecer pra gente. Não esquece de deixar o seu like, seu comentário aí, claro, pra ajudar na divulgação do vídeo. Minha câmera está torta. Eu odeio quando isso acontece. Like e comentário pra ajudar na divulgação do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve. É muito importante. Lembrando também que se você for comprar alguma coisa dentro do jogo, vá lá no menu de configurações. Clique em Apoio ao Criador, coloque o meu código. Se você for comprar alguma coisa dentro dessa lojinha, uma parte da grana vem pra mim. Você não gasta nada mais além do que você já gastaria. Então me ajuda pra caramba. E também, se você quiser ajudar o Chronomenser de mais alguma forma, lembre-se que você pode se tornar membro, tá? Valores a partir de R$1,99 apenas. E também... Mano, eu tenho um toque quase com essa câmera. É de R$1,99 e você tem acesso antecipado aos vídeos, tá? A partir de R$1,99. Se você quiser mais, aí fica a seu critério. Vamos lá. A mesma esqueminha de sempre, mano. Vamos lá no... Tronquinhos, dificinho, padrãozinho. Ai, que legalzinho. E vamos colocar ele. Não boto muita fé nesse caminho do meio, tá? Não senti... No primeiro teste que eu fiz com ele, não senti que ele deu muito dano. E, consequentemente, também não senti que ele ataca muito rápido. Mas, enfim. Vamos colocar isso daqui, isso daqui. Magic Assist garante 10% de ataque speed adicional para todos os macacos magos no alcance. Vou colocar isso daqui, ó. Para ele dar mais... Eu não sei o que isso afeta nele, né? Mas, aparentemente, dá um pouquinho mais de velocidade de ataque para ele também, né? O problema é que o alcance dele é meio pai. Eu já vou providenciar isso daqui, ó. É um pouquinho caro para providenciar agora. Mas acho que vai me ajudar. Sins of Time, Time Manipulation, Rewinds, All NERB, Small Blooms at Few Seconds in the Past. Ou seja, ele joga o balão para trás. E é isso que ele faz. Parece que... Ah, meu Deus, volta o tempo. Uau! Ele só joga o balão para trás como se fosse de um furacão, um tornadinho do druida, algo assim. Pô, mano, eu estou muito triste porque não vai chegar muito longe isso daqui. Eu vou ter que enrolar vocês para dar pelo menos 8 minutos de vídeo. E aí a gente conseguir... Mano, eu já estou começando a passar balão. É... Pelo menos 8 minutos de vídeo para poder monetizar bonitinho, né, mano? Senão... Me quebra, uai. Olha aí, eu já vou perder aqui, mano. Vou colocar Sins of Time aqui. E, tipo, parece que não melhora ele, tá ligado? É isso que... Nossa, mano, muito ruim essa habilidade, na moral. Pô, muito fraquinho. Em comparação aos outros ficou muito fraco, velho. Pô, que destreza, velho. Eu vou colocar isso daqui. Vou colocar a Poção Berserker também. Pô, eu vou... Vou adicionar os bichinhos aqui. Calma aí. Calma. Um. Dois. Pô, a discrepância entre um e outro é muito, muito grande, mano. E parece... Igual eu falei para vocês. Parece que ele não... Tá, eu vou colocar... Vou comprar mais um. A gente vem aqui. E coloca o... Isso daqui logo. Aí eu posso colocar Scanner Radeiros. Pô, mano. Tipo, a discrepância é muito grande, velho. Parece que, tipo, ele não... Eu vou melhorando e parece que, tipo... Eu melhorei para o Tier 4. Ele não melhora o dano dele. Ele só melhora... Sei lá. O que que ele melhora? Ele só ganha uma habilidade que eu... Sinceramente, achei muito ruim, mano. Achei uma habilidade bem ruinzinha, tá? Ah, eu usei a habilidade errada, mano. Vou usar isso daqui para poder voltar. Fala da habilidade. Fala dela, filho. Beleza. Deixa eu deixar até no mais devagarzinho aqui, mano. Pô, 35 mil é uma grana, né? Definitivamente. Preciso colocar já isso daqui, velho. Velocidade de ataque. E vou colocar estimulante mais poderoso também. Vou ter que focar nesses buffs aqui no começo. Para ver se a gente, sei lá, consegue passar da rodada 40, talvez. Se eu conseguir passar da rodada 40 aqui, aparentemente eu já estou muito feliz, tá? Porque, pelo amor de Deus, velho. Que coisa ruinzinha. Estou muito fraquinho. Fiquei decepcionado. O design dele eu acho massa. Eu gosto dessa pegada meio Assassin's Creed, mais ou menos. Tem um Assassin's Creed que mexe com bagulho de tempo, não tem? Não tem um Assassin's Creed? Sands of Time? Não tem? Tem exatamente, mano. Pesquisei aqui. Não, não. Não é Assassin's Creed, né? Prince of Persia, Sands of Time. Viaje legal, filho. Viaje legal. Mas, enfim. É uma pegada meio, tipo, esse capuzinho do Assassin's Creed. Enfim. Eu não sei, mano. Eu estou tentando achar alguma coisa boa aqui. Estou tentando ser positivo. Mano, toda hora eu uso a habilidade errada, velho. Que agonia. Essa habilidade do Benjamin está me quebrando. Estou tentando... É o famoso enxergar o copo meio cheio, né, mano? A gente tem sempre que tentar observar as coisas aí do melhor modo possível. Eu vou perder nessa rodada aqui, esse pá. Eu queria muito, pelo menos, conseguir... Deixa eu usar um instazinho de fazenda. Eu devia ter que usar do começo, né? Mas é de boa. Eu vou usar aqui. Vou pegar esse aqui. Aqui. E aqui. Insta foi feito para usar, tá? Então eu não tenho... Não tenho dó de usar, não, mano. Usei aqui também. Tá, vamos ver. Beleza. Eu estou perdendo muita vida. A sorte é que eu tenho o escudo regenerador aqui. Não, escudo de mana. Que regenero, no caso. Não, escudo regenerador. Vou jogar isso aqui para trás. Para dar um tempinho a mais para a gente poder estourar os balões. A habilidade de nível... Nível de nível, não. A habilidade do Tier 5 dele é muito boa. Só que demora demais, mano. Eu acho que... Acho que fizeram um tempo de recarga muito, muito grande nela, tá? Eu acho que não justifica. Ela é boa, mas... Sei lá. Eu ainda acho que demora até em excesso, tá ligado? Eu não tenho dano contra a cerâmica? Tá, vou ter que tentar usar a habilidade na hora certa aqui, mano. O distração dele ali, né? Que é basicamente o que tem no ninja, que colocaram nele, nesse caminho do meio. Aparentemente tem a hora que funciona, mano. Colocar aqui. Pô, vou vender aquela primeira fazenda só para eu colocar o cronomência aqui, mano. Aí, tá vendo? Ele não melhora. E não tem nenhum tipo de melhoria, mano. Pô, que tristeza, velho. Já vou perdendo a 39. Eu não cheguei nem na rodada 40. Vamos clicar aqui inicial. Torcer para não travar. Não travou. Maravilha. Amém. Vamos ver se, tipo... Ah, vamos colocar todos os buffs nele. Ver se para ao menos a 40 ele consegue passar. Não. Sandbox aqui é uma tentativa, tá? É uma tentativazinha que a gente pode fazer. Então, vamos lá. A gente vai colocar ele aqui. Beleza? Coloquei com o caminho de baixo. Aqui a gente vai colocar isso daqui. Nem vou usar a habilidade. Aqui a gente coloca isso. Vem aqui com... Um mistura permanente. Aí aqui a gente começa a buffar ele. Deixar vezes 10 velocidade de ataque. É igual eu falei, mano. Eu senti que ele não melhora, não aumenta o dano quando sobe de nível. Talvez seja um bug. Não sei. Ou talvez era para ser dessa forma. Se for para ser dessa forma, paia, tá? Bem paia. Acho que dá 39 aqui com esses buffs e ele passa, tá? Eu acho. Eu só acho, mano. Vamos ver. Eu vou deixar 40 preparado aqui para a gente poder fazer o teste. Porque eu acho que dá 39 e ele vai passar. É... É, passou. Passou dá 39 aqui com todas as velocidades de ataque. Passou. Vamos ver a rodada 40 aqui agora. Ó, sem buff, sem nada. Não dá, né, mano? Pô, não dá nunca. Olha isso. Impossível eu chegar nisso daqui. Agora vamos usar a habilidade aqui. E usar isso daqui também. Talvez dê para sonhar. Ó, aí eu vou usar a habilidade que é para jogar ele de volta, tá? Quando eu estourar os balões aqui, ó. Aqui a gente volta. E é isso. Usa a habilidade para poder voltar. Mas, mano. Muito, muito no sufoco. Então, é. Definitivamente não vale a pena. Eu acho que pela habilidade, pô. Olha o tempo que demora, velho. Eu vou colocar vezes 25. E vocês observam aqui embaixo, do lado das habilidades. O tempo que isso vai demorar, mano. Olha isso aqui. Tá vezes 25 o tempo. Eu não sei o tempo de recarga disso daqui. Porque, infelizmente, não fala. Deixa eu ver. Fala aqui? Não fala, né? Tá, não fala. Mas, mano. Paia. Tipo, eles... Talvez, talvez... Mas o rodado assim, ele não joga o badge para rodar de volta, né? Então... Não faz sentido. É, não faz sentido não, mano. Na moralzinha, não faz sentido. E eu ia falar que talvez colocando ele no final da pista, para você fazer algo tipo assim, ó. Mas, mano. Olha o tempo depois que você consegue usar, tá ligado? Ah, sei lá. Só não gostei mesmo, não. Curti o... A... A temática. O design dele aqui e tudo mais. Agora, passando... Parando para pensar um pouquinho. Lembra um pouco o Zillian, né, mano? Não sei. Lembra aí, quem joga LOL? Lembra um pouco o Zillian? Talvez sim, questão de mexer com o tempo, né? Não sei. Mas é isso. Deixa o like aqui, deixa o comentário, que é essa vez a sua opinião. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, até a próxima e fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.